Fala, meu povo galerístico, estamos chegando para mais um vídeo do canal do Gori, queridos. Tudo bem que você... O papel tá de cabeça pra baixo. Eu quero agradecer a você que é inscrito no nosso canal, você que deixa uns likes, deixa uns negócios aí de vez em quando, mas tudo bem, vamos que vamos para mais um vídeo. Esse vídeo é um vídeo coisado, ok? 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 Então, esse vídeo aqui, eu vou tentar passar pra vocês uma mensagem. Eu queria memorizar, mas eu não dá tempo de memorizar. Eu até sei a história, mas tem alguns detalhes que não podem faltar e a gente vai deixar pra vocês. Então, eu gostaria que você visse esse vídeo até o final. E ao final do vídeo, se você gostar, deixa o seu like, deixa o seu comentário, seu dislike, deixa a sua inscrição, retira a sua inscrição e você fica à vontade pra coisar, ok? 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 Então, como eu falei pra vocês no vídeo, eu não sei se eu falei, ó, os bonecos meus do canal estão me coisando. Já, eu tinha uma luva, um par de luva branco. Foi pro Beleléu, que eu não sei onde tá. Tinha aquela luvinha cor-de-rosa e coisadinha, também já sumiu. Acho que foi a Cássia que pegou, porque aquela Cássia é muito xarope. Ela falou que eu sou chato, mas ela é muito chata. Vocês não conhecem a Cássia como eu, né? Então, é isso daí. Vamos lá. Vamos, eu não sei se eu falei pra vocês, eu vou falar agora, que eu agora, esse ano, vou tentar fazer três vídeos por semana. Um na segunda, um na quarta e um na sexta. Inclusive, essa semana eu coloquei um antes da hora, porque eu se perdi com o negócio, mas tudo bem. E os vídeos da sexta-feira, eu vou procurar fazer, assim, trazer uma coisa de reflexão. Eu gosto, eu sou uma pessoa reflexiva, eu sou coisado, assim, não é um negócio gore, paz e amor. Eu sou um gore, eu sou paz e amor, mas eu vou procurar trazer pra você. A gente traz nas locuções, mas na locução, o pessoal fala, ai, não é o gore. O gore tá falando, mas tá coisado, não dá certo. Mas, enfim, vamos lá. Eu vou, mais ou menos, ler aqui as partes que eu sei que eu tenho que ler, porque é um negócio, é coisado. Mas é rapidinho, é fácil, e isso eu acredito que você vai gostar. Se você não gostar, nem tudo bem, ok? E obrigado pela sintonia, se não deixou o like aí, vai aproveitando, tá? Deixa o like antes da hora. O nome da mensagem é Passe Adiante. Eu vou ler algumas partes e vou coisar outras, tá? Lá estava eu, o cara aqui do negócio, da mensagem, com a minha família em férias. Ele tava coisando no acampamento. Vocês sabem o que é coisar no acampamento? Coisar no acampamento é acampar, né? O próprio nome já fala. Isolado, com o carro enguiçado. Isso já tinha acontecido com ele fazia cinco anos, mas ele lembrava como se fosse hoje, certo? Aí, ele tentou dar partida no carro e não pegou. Sabe quando você fazia? Nnhê, nnhê, nnhê. Quando faz, nnhê, 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 ainda vai. Outro dia eu fui ligar o meu carro, eu rodei a chave e só fez assim, ttec. Os ponteiros fazem assim, ó. Tec, tec. Aí, 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 o bater fica. Tec, 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 tc. Então, eu acho, eu não sei como que o dele fez. Se o dele fez, nnhê, 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 ou se foi só coisado, tá? Aí, ele foi, oiô, assim, e tal. Ele estava meio sozinho, né? Tinha bastante gente lá, mas estava coisado. Não sei, não. Deixa eu ver se fala aqui. Caminhei pra fora do acampamento, felizmente, os palavrão... Ah, não, ele tava sozinho, só ele, a mulher e acho que um fio ou dois. A mulher dele já oiou e falou, não, querido, não se estressa, não fica coisado, que não sou o quê, deve ser só a bateria coisada do carro, o que que nós vamos fazer? Aí, ele sem alternativa, ele voltou a pé, voltou que eu digo porque o acampamento fica pra frente da vila, ele voltou na vila e falou assim, eu vou ver se eu acho alguém pra ajudar nós, né, com o negócio do problema. Aí, ele foi, andou uma hora, andou uma hora, aí diz ele aqui, aqui ele tá falando que, segundo os detalhes, é uma entrevista que não é feio com o cara, mentira, não foi entrevista, acho que machucou a perna, o tornozelo, andou, aí chegou lá no posto de gasolina, aí ele, quando chegando perto do posto, ele lembrou que era domingo, e domingo tem uns postos que fecham, vocês, dono de posto, por favor, dá um jeito de vocês trabalhar direto, não precisa ser 24 horas, mas todos os dias, porque a gasolina do carro da gente também acaba no domingo, se a gasolina do meu carro acabar no domingo, eu vou ter que esperar até segunda-feira pra pôr gasolina, vou empurrar o carro até em casa, 2, 3 quilômetros, não dá certo, né, aí ele lembrou que era domingo, e não tava, aí tinha um orelhão, e no orelhão tinha, eu acho que isso daqui é nos Estados Unidos, nos Estados Unidos que tem ficha, coisa telefônica perto do orelhão, como é que fala, é, como é que fala, aquele papel xíri foi amarela, é isso daí mesmo, é, se der na edição eu coloco, agora não lembrou, deixa eu ver se a vez tá escrito aqui, para sorte havia um telefone público, que uma lista telefônica, é claro, mas foi tudo bagaçada já, mas, ele conseguiu ligar para uma companhia de auto-socorro que ele encontrou na lista, localizada a 30 quilômetros dali, ele já tinha andado um, então, dava 31 do apontamento, aí ele ligou para o carro, o carro falou, não, não tem problema, eu vou aí, eu acho que se eu ligar meu carro agora, geralmente eu tô fechado no domingo, mas dá para ir aí, daqui uma meia hora eu chego aí, não tem problema, aí ele já ficou pensando, falou, e eu vou gastar uma grana que é essa brincadeira, mas tudo bem, não tem problema, o carro já tá coisado, eu já andei um quilômetro, já machuquei o tornozelo, minha mulher tá lá com as molecada, eu não sei, depois fala que se é um fi, se é dois, eu não sei, aí, o cara chegou, chegou, ele falou assim, logo seguimos eu e o Zé, no reluzente caminhão, o Zé acho que é o cara do caminhão, quando o Zé saiu do caminhão, o cara que ia ajudar ele, o cara do auto-socorro, ele percebeu que o Zé tinha aparelho nas pernas, e acho que era nas duas, hein, a perna ajuda de muleta para ser com aparelho na, né, com aparelhos a perna, escrevi errado aqui, é na perna, tá bom, mas tudo bem, ele era coisado plégico, tem um negócio que fala, deixa eu ver, tá escrito aqui, tá, paraplégico o cara, então o cara era meio, tinha problema para andar, porque ele não tinha, não sei se é um ou se é as duas pernas, aí enquanto ele começava a se movimentar, o cara começou novamente a logística mental calcular, nossa senhora, quando que vai sair esse negócio, essa brincadeira, aí ele falou assim, eu não sei como é que vai ficar, aí o cara falou, é só uma bateria descarregada, né, dá uma carguinha nesse trem aqui, já, tá, aí você vai poder ir embora, aí você vai voltar para a sua casa, o cara, enquanto coisava com a bateria lá, ele brincou com o filho do cara, fez umas mágicas, pôs um negócio da moeda na orelha, deu um pirulito, deixa eu ver, deu um pirulito, hum, não, não deu um pirulito, mas eu achei que tinha dado um pirulito, não, mas não deu um pirulito, aí depois, enquanto ele colocava os cabos dos negócios do caminhão no, no, de volta, né, acabou de carregar, já, aí não fez, nem, nem, tec, do ponteiro fazia assim, aí pegou, falou, opa, vamos embora, galera, aí ele chegou assim e falou, e aí, meu querido, ah, não, tá escrito nessa foi aqui, como que ele perguntou para o cara, tem que falar com as palavras do cara, que não pode mudar, não pode adulterar o texto, viu, enquanto eu colocava os cabos de volta no caminhão, eu perguntei quanto que eu devia para você, falei, filhote, quanto que é a facada que nós vamos coisar aí com o negócio, eu estou coisado, mas, né, você ajudou, não, ainda vai ter que pagar você, filho, porque não dá para você fazer o serviço de graça, aí ele falou assim, não é nada, o cara ficou, mãe, como assim, não é nada, né, falou, tem que pagar alguma coisa, o cara insistiu, eu também ia insistir, tinha que pagar, apesar de muita gente não quer pagar, né, mãe, aí tem que pagar, aí eu falei assim, não, o cara do caminhão falou, há muitos anos atrás, alguém me ajudou a sair de uma situação muito pior, quando perdi as minhas pernas, tá vendo aqui, as duas pernas que ele não tinha, e o sujeito me socorreu simplesmente e me disse, quando puder, quando você tiver a oportunidade, passe isso adiante. Pegou o negócio, como é que o cara fala, pegou a visão? Eis a minha chance. Então, você que está vendo o vídeo, você não me deve nada, né, que nem a moita, eu estou fazendo, eu estou transcrevendo, eu estou dubrando, o negócio está aqui, viu, apenas lembre-se, quando tiver uma oportunidade semelhante, faça o mesmo, certo? Somos todos anjos de uma asa só, precisamos nos abraçar para alçar voo, certo? Então, gente, é o seguinte, como eu falei no meu programa da rádio, se você for fazer o bem para a pessoa, você faz o bem, não esperando que a pessoa, ah, eu fiz o bem para aquele cara, tá vendo aquele cara que está indo ali? É aquele, é aquele, aquele murino, é aquele negrão, o negrão, é, eu ajudei ele. E ele nem falou, nem agradeceu, nem coisou e não sei o quê. Não, não faz isso. Se você for ajudar uma pessoa, se a pessoa falar obrigado, se a pessoa não falar obrigado, não interessa. Ajuda com o coração aperto, com o coração coisado, tá bom? Porque se você ajudar pensando, ah, ele não falou obrigado, não sei o quê, aquele bem que você fez, eu acho que vai para o belenéu, ele já vai por água abaixo. Então, você faz o bem sem esperar em troca. A troca vem automática, a troca é automática, não tem problema. Então, quando você se vê numa situação, você vê uma pessoa numa situação coisada, você vai e ajuda ela a sair da situação coisada, porque automaticamente, os caras falam o universo, o Deus, os negócios, vai ajudar você na situação que você precisar também, certo? Então, você faz que nem o cara do caminhão. Eu acredito que esse cara aqui, deixa eu ver se tem mais alguma coisa, não. Gostou? Não, foi, não, sabe? Tá. Então, o outro cara que estava com a bateria, certeza que ele vai ajudar outras pessoas, ele vai passar o negócio para frente, assim como esse cara das pernas, certeza que não é a primeira pessoa que ele ajuda. Tudo bem, ele precisa ganhar o dinheiro. Mas era domingo, eu fui lá, já ajudei o cara, então eu não vou cobrar nada. Passa para adiante o negócio. Então, eu deixo para você aqui essa mensagem. Passe adiante as boas coisas da vida. Não faz que nem esses povos do Facebook. Tem gente que fica compartilhando coisa ruim no Facebook, assassinato, o cara tarado pegou uma mulher lá no mato e coisou. Ih, nego, posta ainda no Facebook, ainda escreve um textão embaixo. Não, não precisa. Posta um negócio legal, tá? Posta uma coisa boa e passe adiante, ok? Se você gostou do vídeo, da historinha, eu dei um embromado aqui, eu acho que eu atrapalhei tudo, não acho que você entendeu a mensagem, né? Então, ficamos por aqui. Na próxima sexta-feira, voltaremos com mais uma mensagem coisada. Se tiver alguma mensagem, você pode indicar aí nos comentários. Aí, na semana que vem, a gente vai falar a mensagem sua de reflexão. Mas tem que ter uma mensagem de reflexão, tem que ser um negócio coisado, senão não vai dar certo. E vocês repararam que está calor aqui, né? Ó, mas tudo bem, vamos embora. Deixa o seu like, dislike, comentário, inscrição, desinscrição. Mas nós estamos aqui, é para isso, para fazer a alegria das pessoas. O nosso canal é o maior canal desconhecido do YouTube. E nós voltaremos na semana que vem. Ok? 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 Fui! E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.